e cuida rapaziada bom dia galera seja todos bem-vindos a mais um vídeo de pressão hoje rapaziada eu vim aqui atrás de umas pombas galegas moçada eu não vim muito cedo não porque aqui toda hora elas estão aqui comendo fruto inclusive eu cheguei lá já voaram moçada lembrando que se eu conseguir alguma coisa ontem do vídeo vou botar dois abates quero colocar dois abates que eu consegui ontem porém não deu deu concluir o vídeo eu deixei que era muito pouco hoje se eu conseguir alguma coisa a gente vai fazer o vídeo pra vocês vão colocar dois abates de uma juretina tucáia ontem à tarde beleza moçada lembrando que não é repetido beleza por conta que foi só dois aí eu deixei pra hoje eu vim a olhar que as galerias né então é só isso aí gente aqui tá abrindo a 306 o neto descobri ffp porque ainda não conhece você que não é inscrito que tá vendo esse vídeo agora se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário faça suas perguntas beleza compartilhe com seus amigos e ative o sininho de notificação para os próximos vídeos assiste o vídeo todo rapaziada você puder aí para tá nos ajudando aí bater a meta de hora beleza a gente já fechou o ano aí já e não conseguiu bater as horas aí mas acredito que a gente vai ter aí um atlésimo pra frente quem sabe ainda não consegue fechar né e aí rapaziada é isso aí eu vou usar o chumbo rifle round né ajustei pra ele aí de novo que realmente é um chumbo muito bom e vou mostrar pra vocês aí os pauzinhos que elas sentam pra comer cheguei tinha mais cinco aí voaram e não tá muito tarde mas também não tá tão cedo elas ficam vindo espalhinho lá de fora lá que esse galinha final da frente lá vocês estão vendo aí aí eu vou esperar aqui ó aqui eu ajeitei aqui ó uma plaquinha aqui de pvc para me esconder fiz o buraco aqui ó com a visada boa vou atirar por cima mesmo aqui ó e se por acaso rapaziada elas sentem no pau aí como tinha quatro sentado eu não cheguei ó vamos para cada base dos 25 metros de altura e 20 metros o pau não é um pau baixo é um pau alto lá em cima lá deve dar uns 20 metros por aí eu não tenho bem noção mas não é muito baixo não tá vendo lá de trás lá aí tá gente derrubado aqui beleza então é isso aí o vídeo não ficar muito longo tem gente que não gosta né mas infelizmente a gente tem que mostrar um pouco da nossa aventura não é só chegar e disparar né tem que se apresentar então mostrar um salve para todos meus amigos aí né agradecer de coração todos vocês que são meus inscritos meus mil e pouco inscritos e salve especial aí para meu amigo beca do mercadinho lá do bonito parar né meu parceiro paulo aventura grupo família caçador solitário meu amigo zé maria de abril travessão velho meu amigo valdemiro lá do travessão velho que sempre nos acompanha aí salve para você garoto meu amigo tigela acabou que vai topar daí né então rapaziada salve aí grupo mata tudo grupo só tirador de elite moçada salve aqui tô de olho aqui ver se a bicha não chega para me cortar aqui e efetuar o disparo moçada então concluindo aí salve aí a maçã no chumbo né salve carabineiro do depressão né carabineiro depressão meu amigo lá de bom jesus das selvas meu amigo se valdo lá da bahia edivaldo né lá da bahia e então sem mais delonga depois da vinheta se vim aparecer alguma coisa cuida chama que o vídeo é bom bora para o vídeo moçada e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.